Uma proteína com baixo teor de gordura e que traz benefícios para a saúde. Foi lançada hoje mais uma edição da Semana do Peixe. A ideia é incentivar o consumo de pescado no país. O consumo médio ultrapassou 8 quilos por habitante ao ano. Seu Gilberto tem 76 anos e veio cedo ao mercado do peixe para garantir um pescado de qualidade. Quatro vezes por mês em média que eu como o peixe. Minha alimentação é uma alimentação bem recomendada e eu tenho cuidados, entendeu? Para levar um pescado fresco e com qualidade para casa, é preciso observar algumas características do peixe. São os olhos, entendeu? Não é profundo, entendeu? Mas fica totalmente claro como você está vendo aqui. As escamas sem mancha nenhuma. A pessoa sempre, entendeu? A fixação da carne, entendeu, dura. No mercado do peixe em Brasília, são comercializados por mês cerca de 3 toneladas e meia de pescado. E foi aqui que o ministro Marcelo Crivella lançou a décima Semana Nacional do Peixe. A Semana do Peixe teve início há 10 anos, como uma das políticas do governo para estimular o consumo de pescado no país. De lá para cá, o consumo de peixe por habitante ao ano ultrapassou os 8 quilos. Há 10 anos, o consumo anual de peixe no Brasil não chegava a 7 quilos por pessoa. Hoje, com a demanda cada vez mais crescente, o Brasil teve que recorrer às importações. Só no ano passado, foram 1 bilhão e 300 mil toneladas do produto. O governo quer ampliar a produção com medidas de incentivo ao setor e aos pescadores familiares. Aumentando o consumo, incentivo ao aumento da produção. Com mais produção, cai o preço. Agora é preciso lembrar que a melhor proteína animal é a do peixe. Baixo teor de gordura, alto teor de ômega 3.